E fala galerinha do meu canal e ele postou, postou a braba mais um vídeo caçadores de lendas E nesse vídeo como sempre não poderia faltar a minha atuação super sensacional Então esse vídeo dá o que falar, esse vídeo dá muito o que falar Então venha comigo já nesse vídeo, nós vamos reagir e eu vou falar a minha opinião sobre os caçadores de lendas Lembrando que não é, eu reagir no vídeo sim, falando se o vídeo é real ou fake Então venha comigo nesse vídeo, bora lá Então vamos lá, lembrar a metade do vídeo, ele vai falar do vídeo anterior Tudo o que aconteceu no vídeo anterior para ganhar mais audiência, mais minuto, mais money, mais adsense Como sempre né Renato Então vamos pular essa parte aqui e bora começar o vídeo Lembrando galerinha que mais uma vez essa é a minha opinião Essa não é minha crítica, eu estou dando a minha opinião Também a minha crítica também, foda-se Então venha comigo nesse vídeo, que nesse vídeo eu vou te falar a real história desse caçador de lendas Bora Aqui né, vocês podem ver que ele está andando, andando E né, até aí nada demais Mas, nesse vídeo galerinha, vocês vão ver aí a real história desse cara que está em cima do sol No vídeo passado vocês viram que eu falei um pouquinho e aquele vídeo lá viralizou Só que viralizou também negativo e positivo Teve os pontos negativos e os pontos positivos Mas, nesse vídeo eu vou falar a real Nesse vídeo eu realmente acho que é o fim dessa série Porque agora né, eles já acharam já o cara, agora só falta o cara fugir E eles criarem outra série, aí fode tudo Então tem como Aí infelizmente eu vou ter que chamar o paranormal para entrar nessa lenda E para resolver tudo Que também né, nada menos, nada mais que é fake Também esse parado normal é que eles fazem pelos Estados Unidos afora Mas, nesse vídeo vocês podem ver que está o boto Está atrapalhando um pouquinho, está mexendo muito essa escada Para lá para cá, fazendo aquele barulho aí Mas, o Renato né, como sempre, fiquei gritando E também atrapalha um pouco aí Se o cara estivesse com a arma, com certeza ia pegar a arma Então, se realmente a lenda, se esse vídeo fosse real Né, vocês já teriam aí, mais ou menos, o resultado Vindo na cara do Renato Podia estar armado, podia estar com a faca Mas não, ele está em cima do telhado Simplesmente, preso Vocês vão ver, nesse momento aí Você pode ver que o boto está aí Até meio que, né, nem sabe o que está fazendo Só barulho, barulho O Renato também deve parar um pouco o barulho Mas, ele mesmo Já começa a gritar Então, já pode ver aí que, né É só enrolação, meu de Renato É enrolação toda Vai ficar rindo Sei lá o que É pá ali, pá ali E nada Então, agora eu vou voltar para vocês ir Na real imagem Porque isso aí só tem risos Aí só tem brincadeiras Aí só tem ganhando Adicência Então, vamos lá Para o que interessa Essa vai ser a parte principal do vídeo Eita ele O fugitivo O cara que foi judiado Né, galera Vocês podem estar vendo aí O Renato faz um drama aí Como se realmente tivesse achado Uma pessoa Mas será Isso aí é uma pessoa, né Que não conhece o Renato Hum Deixei aquele ponto de interrogação Na sua mente agora E nesse vídeo Você vai saber Se é ou não real Esse cara Então Ele vai lá, né Como sempre Tentar ajudar o cara Só que esse cara Ele Simplesmente ele tá ali Porque Diz o Renato que ele tá cheio De marca de chicotada Ele foi escravizado Em pelo 2024 O cara tá sendo escravizado Eu tentei Não ser procurador de verdade Eu tentei Mas o Renato não deixou Porque Infelizmente Em 2024 Ele tá trazendo Uma coisa Sobre Escravidão Será que é uma escravidão? Será? Então, galera Analisando esse vídeo E você realmente Né Quando você olha assim Quando você olha assim O vídeo Você vai dar Naquela Tipo Pegada de olhar Será que esse vídeo Realmente é verdade? Ou Esse vídeo é real? Mas não Esse vídeo É Nada menos Nada mais Que uma cenação Esse cara Tá ensinando Que foi ali Realmente Ele Escravizado Ele foi chicotado Como o Renato falou Mas não Infelizmente Esse vídeo É Um vídeo Fake Não existe Realidade Nesse vídeo Infelizmente Renato Caceta Mais um vídeo Fake Dos caçadores De lenda Nunca Nunca Foi Real Sempre Foi Caçador De lenda Fake Infelizmente A não ser Que um dia Ele traça Algum vídeo Realmente Real Que não tenha Né Nenhuma aparição Sobrenatural Ou Alguma pessoa Mas sempre Os amiguinhos Dele Que estão Por trás Dos vídeos Então Eu não estou Criticando Só estou falando A verdade E esse vídeo Do Renato Infelizmente É Fake Que não leva isso Para o coração Se vocês querem Assistir o Renato Pode continuar assistindo Eu não estou Impedindo ninguém De assistir Eu só estou Passando a minha Visão Olhando o vídeo Do Renato Entendeu Então É isso Então foi o vídeo Mais um vídeo E fake Do Renato Cacinha Que esse cara Provavelmente Pode ser Um amigo dele Né Tentando Né Só fazendo Seração Que fale Que está com medo Que está traumatizado Mas não Esse vídeo É fake E combinar Então Essa foi a minha análise Até o próximo Caçadores de Lenda Até a próxima Segunda Talvez Fui